Outros problemas de saúde ver fichas de gatos grande parte da população mundial ainda não tem um entendimento efetivo acerca de guarda responsável de animais, o que está relacionado a um grande número de abandonos e índices preocupantes de aumento na quantidade de animais errantes, maus tratos, acidentes por mordedura, zoonoses e também acidentes de trânsito. Pratica-se a guarda responsável ao se promover higiene e segurança ao animal, bem como vermifugação, vacinação, fornecer alimentação adequada, esterilizar e também ter consciência de que responde legalmente por danos causados a terceiros, por ações de seu PETA. A esterilização cirúrgica, ou castração, é um processo definitivo, que confere imediata perda da capacidade reprodutiva do animal, já que nos machos faz-se a remoção cirúrgica dos testículos, orquietomia, e nas fêmeas, realiza-se a retirada cirúrgica dos ovários, tubas uterinas e outro, ovário salpingo e esterotomia. A castração, então, permite cessar a vida reprodutiva desses animais e auxiliar no controle da superpopulação. Além disso, esse procedimento também confere outros benefícios, como prevenção de determinadas neoplasias, tanto em machos quanto em fêmeas, usada também na terapêutica em casos já existentes de enfermidades de trato reprodutivo, por exemplo, a ovário salpingo e esterotomia. Em casos de pionetra, além de melhorar aspetos comportamentais do animal, podendo diminuir a agressividade, marcação de território e o hábito de ir para as ruas, e o que acontece após a cirurgia, é difícil cuidar de animal castrado. Devo fazer curativo todos os dias, como devo proceder após a castração do meu gato e da minha gata. Se esse assunto é do seu interesse, continue lendo este artigo de perito animal no qual te explicaremos como fazer curativo em gato castrado. Também lhe pode interessar, é normal o gato vomitar depois de ser castrado, como fazer curativo em gato castrado. No caso da cirurgia de orquetomia, o uso de pontos no escroto vai depender da técnica cirúrgica utilizada pelo médico veterinário. Caso não sejam utilizados pontos externos, a cicatrização será por segunda intenção, ou seja, haverá a contração das bordas da ferida cirúrgica, diminuindo o seu tamanho. Depois disso, ocorrerá uma reorganização e o tecido cicatricial será formado, com a migração de células da epiderme. Durante esse processo, que pode levar de 4 a 5 dias, o uso de anticéticos é importante, como por exemplo, a clorxidina, que pode ser utilizada para a limpeza da ferida cirúrgica. No caso das fêmeas que realizaram o avário salpingo e estreatomia, o curativo pode ser realizado com o uso de soro fisiológico, podendo ser aplicado, posteriormente à limpeza. Um antibiótico tópico, um curativo diário é suficiente para garantir uma boa limpeza e cicatrização. Vamos ao passo a passo para fazer o curativo em gato castrado e higieniza a área delicadamente com soro fisiológico. Anticéticos, como a clorxidina, e, ou água oxigenada de 10 volumes, utilize uma gás para realizar a limpeza de maneira suave. Após a limpeza, a região dos pontos deve ser enxugada totalmente, evitando que fique qualquer tipo de umidade e haja proliferação de fungos. Quando a região da ferida cirúrgica estiver totalmente seca, passe uma pomada cicatrizante ou com ação antibiótica, colocando um pedaço de gás cobrindo todos os pontos. Evite utilizar algodão, pois os fios podem ficar presos nos pontos, causando dor para retirá-los. Sobre a gás, pode ser utilizado um pedaço de micropor ou um esperadrapo. A limpeza e o curativo devem ser realizados uma vez ao dia, até a retirada dos pontos. É importante que o gato não puxe os pontos com os dentes e nem fique lamendo a ferida, sendo necessário o uso da roupa cirúrgica ou do colar elizabetano. O gatinho não deve fazer grandes esforços nos primeiros dias do pós-operatório, como correr ou saltar, para evitar que pontos internos se soltem. Como cuidar de um gato que acabou de ser castrado. Os cuidados pós-operatório com o gato são muito importantes para a sua recuperação. Assim que o médico veterinário liberar o seu amigo bigodude para voltar para casa, você deverá assegurá-lo com o maior conforto possível. Sendo ideal que fique na caixa de transporte durante todo o trajeto. Ao chegar em casa, é adequado que o animal fique em ambiente calmo e com pouca luz, devendo movimentar-se o mínimo possível. Caso ele não queira se alimentar nas primeiras horas, não é preciso forçar a alimentação, pois o gato pode estar um pouco enjoado, devido à anestesia e aos medicamentos administratos. Como limpar os pontos de um gato castrado. Antes de fazer a troca do curativo no gato castrado, os pontos devem ser higienizados com muito cuidado, para que não cause dor ao animal. Pequenos coágulos sanguíneos podem ser umedecidos com solução fisiológica e delicadamente retirados. Não se deve usar produtos abrasivos nos pontos, pois podem causar danos às bordas da ferida cirúrgica, prejudicando a cicatrização. Fiapos de algodão e pelos devem ser retirados delicadamente, sem que as pontas soltas dos pontos sejam tracionadas. O uso de água oxigenada de 10 volumes ajuda na limpeza de restos de sangue, além de auxiliar no combate a bactérias anaeróbias que possam infectar a ferida. Após a limpeza, deve-se retirar o máximo de umidade da ferida e ao redor dela, para que não haja proliferação de fungos. Uma pomada cicatrizante ou com ação antibiótica pode ser utilizada nesse momento. O uso de sprays pode estressar o animal, devendo-se, primeiramente, borrifar o medicamento em um chumaço de algodão e depois aplicar. Delicadamente sobre a ferida cirúrgica Quanto tempo demora para os pontos cicatrizarem nos gatos? Normalmente, os pontos cicatrizam dentro de 7 a 10 dias, quando não houver complicações, infecções, decência da ferida cirúrgica e pontos retirados antes da cicatrização pelo próprio paciente. No caso dos machos, algumas técnicas cirúrgicas não utilizam fios de sutura ou usam fios absorvíveis, não sendo necessário o retorno ao médico veterinário para retirada dos pontos. Pode usar pomada cicatrizante em gatos castrados. Agentes antimicrobianos tópicos são muito usados para reduzir o número de micro-organismos que destroem os tecidos e evitar infusão. Você já viu como fazer o curativo em um gato castrado e é importante saber que algumas pomadas podem ser utilizadas para auxiliar. Na cicatrização da ferida cirúrgica bacitracina no bacetin, bom espectro de ação contra bactérias, fortalece a fase de epitilização. Da ferida vetaglose, eficaz no combate a diversos micro-organismos que causam infecções, ação cicatrizante contém vitamina em sua composição. No DGF Creme, indicada para lesões de pele, possui um potente antibiótico, agindo contra micro-organismos que retardam a cicatrização. Batrovan Pomada, possui como princípio ativo a mupirucina, indicada para infecções bacterianas de pele. Pode ser utilizada sempre que for trocado o curativo, após a limpeza da ferida cirúrgica. O uso de pomadas em gatos exige um cuidado especial do tutor para que o bichão não fique lambendo o medicamento logo após a aplicação. O ideal é distraí-lo depois de aplicar a pomada, usar colar elizabetano ou roupa cirúrgica. Posso fazer uma roupa cirúrgica para o gato? Sim. A roupa cirúrgica para gatos proporciona bons resultados nas fêmeas, que não conseguirão lamber a ferida e nem tracionar os pontos com os dentes. Algumas gatos sentem dificuldade em caminhar com a roupa cirúrgica, o que pode ser superado com o passar do tempo, havendo boa adaptação. As roupas cirúrgicas são facilmente encontradas em lojas de artigos para pets, mas também podem ser feitas em casa, adaptando-se uma meia comum ou uma meia calça. No caso dos gatos machos, não tem como usar roupa cirúrgica porque o pênis ficaria coberto, não permitindo que o animal urinasse sem se sujar. Agora que você já viu como fazer curativo em gato castrado, recomendamos que você assista ao vídeo a seguir no qual falamos em detalhes. Sobre a castração em gatos, este artigo é meiramente informativo. No perito animal, com o BR não temos capacidade para receitar tratamentos veterinários nem realizar nenhum tipo de diagnóstico. Sugerimos-lhe que leve o seu animal de estimação ao veterinário no caso de apresentar qualquer tipo de condição ou mal-estar. Se deseja ler mais artigos parecidos a Como Fazer Curativo em Gato Castrado, recomendamos-lhe que entre na nossa sessão de Outros Problemas de Saúde. Referências a DAD. YCR. Esteralização em Cães e Gatos. Aspetos Qualitativos e Econológicos no Município Mãe do Rio. Para a Universidade Federal Rural da Amazônia. 2019. Disponível em HTTPS.2. Barra barra retrainaria. UFRA. E do. BR. Images. Barra TCC. Defendidos. Barra. 2019. 2. Barra. Ivano Underline. Carla Underline. Resende. Underline. VAD. PDF. Acesso em 14 de novembro de 2022. Bibliografia Mercéu. R. H. Cicatrização cutânea por segunda intenção em pequenos animais. Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia da Universidade Júlio Mesquita Filho, 2010. Disponível em H. T. P. S. 2. Barra Barra Repositorio. Unisp. Br. B. Estreão Barra Andal Barra 1449-19810 Barra Marcio Underlin RH Underlin E. T. C. Underlin Botafes. PDF.i vírgulas acionida igual a 82 CDF 94D506B10E785D91A5D8578484, sequência igual a 1. Acesso em 14 de novembro de 2022.